E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Cês já viram no título do vídeo que hoje eu tô de boa porque o negócio é o seguinte. Hoje eu vou fazer a minha sogra passar um cagaço. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou levar a minha sogra pra andar comigo no Audi R8. Eu tô aqui, ó, com a filha da minha sogra incrível, minha namorada. Sim, ó, gente. Andressa. E eu falei pra Andressa que eu ia fazer esse vídeo hoje, né, chamando a sua mãe pra dar uma volta comigo. E eu queria te perguntar uma coisa, Andressa. Como que sua mãe reage à velocidade, a carro potente? Eu não sei se ela já andou num carro potente. Como que cê acha que ela reagiria? Na verdade, ela nunca andou em carro potente. Eu acho que ela vai ficar bem assustada e ela vai gritar bastante. Cê acha que ela vai ficar brava? Brava não. Eu acho que é perigoso ela te dar uns tabefes dentro do carro. Eu não duvido ela te dar uns tapes, hein, Mike? Então, é coitado. Será? Aham, eu acho que sim. Porque assim, ó, a gente vai dar um migué nela em que eu vou dar uma carona pra ela até o shopping, né, e que você vai no outro carro que tem aqui, porque a gente vai nos dois. Vou dar um migué nela desse jeito. E eu quero ver muito a reação dela na hora que eu começar a andar com ela. Eu não sei, eu só tô com medo de uma coisa. Você vai acelerar do nada? Sabe o que eu tô com medo? Eu tô com medo dela proibir de eu continuar namorando com você. Será? Acho que não. Nada a ver. Será? Ela vai pegar e de repente falar, André, esse namorado que você arrumou aí é muito louco demais, não dá certo não. Só me responde uma pergunta. Você vai, tipo, acelerar do nada com ela? Ah! Tipo, acelerar sem avisar, você vai falar, ó, segura aí que eu acelero. Ah, eu vou tranquilo, acho que eu vou tranquilo. Eu vou tranquilo, igual eu sempre fui com você. Ah, então, coitado, ela vai dar uns gritos. Ó, a gente tá esperando aqui ela chegar, ela já tá chegando aqui em casa. E aí, galera, vai ser a hora da gente dar essa caroninha pra ela com o Audi R8, que tá ali atrás. Ele tá ali, ó, só esperando. Eu ainda nem liguei ele ainda, porque eu quero dar partida com o motor frio, pra ela já ouvir o barulho assim, logo de cara, pra gente ver qual que vai ser a reação dela já na hora que o motor ligar, né? Com certeza, tipo, na hora que ligar, ela já vai se assustar. Ela vai falar, que merda é essa que eu vou... Como assim, não, onde que eu tô me enviando? Então, e é isso que a gente quer ver. Então, ó, já vamos pedir a ajuda de vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque hoje a gente vai levar a nossa sogra pra andar de Audi R8. Será que ela vai gostar? Será que ela vai ficar brava? A gente vai descobrir isso nesse vídeo de hoje. Assim que ela chegar, eu volto com vocês. Ó, quem chegou aqui, ó, a minha sogra. Tudo bom com a senhora? Tudo, Maikinha. Ó, o negócio é o seguinte, você tá indo no shopping com a Andressa fazendo as compras, né? Isso. E eu pensei aqui o seguinte, a gente vai dar uma carona pra vocês. Aham. Daí, eu posso te dar a carona no meu carro, a Andressa vai com o menino que trabalha ali comigo? Tranquilo, Maikinha. Pode ser, então? Pode ser, tranquilo. Não, beleza, então, ó, fazer o seguinte, eu vou ligando aqui pra esquentar já, né? Já vamos ligando aqui, e a Andressa acho que vai chegar primeiro que nós, porque eu vou bem de boa, sabe? Será que é o primeiro mais? Segura aqui pra mim um pouquinho, Andressa. Segura aí pra mim, Andressa, que eu vou ligando aqui porque tem que dar uma esquentada, sabe? Ah. Então daí, tipo... Será, Maik, que a gente chega primeiro? Você vai dirigindo, Maik? Eu não sou soco. Eu não sou soco. Ah, mas eu vou esperar só esquentar, e daí a gente já vai. Tá bom. Beleza? Aham. Mas daí é normal ali, é só colocar o cinto e bolhas. Aham, sim. Ó, vou deixar esquentar aqui, galera, ó. Ó, vou cuidar da sua mãe, tá? Você encontra com ela lá... A gente tem que colocar lá. No céu? Não, né? Não, logo ali, né? Não, logo ali, né? Não, logo ali, né? Beleza, ó. Vou deixar esquentar aqui o negócio, Maik, que tá bem frio, né? E vamos dar uma carona pra minha sogra, de Audi R8. Vamos ver o que ela vai achar aí dessa caroninha. Rapaziada, vou chamar ela pra entrar aqui, ó. Pode vir, pode vir. Entra aí, entra aí, ó. Nossa, gente, olha como que o meu genro gosta de mim. Vai ser tranquilo. Olha, ó. Coloca o cinto aí, ó. Agora eu vou virando aqui. Quem disse que o genro não gosta de sogra? É, Maik? Ô, louca. Ô, louco. O que que você vê? Mas eu só espero que você goste de mim, que eu vou gostar de mim depois desse vídeo, né? Vamos ver, né, Maik? Pois é, então, né? Tem que sair daqui. Agora é meio difícil de sogra. Não tem nem o carro ali no portão pra bater, não, né? Não tem. Então tá sossegado. Então tá tranquilo. Tá tranquilo. Então vamos sair daqui da garagem. Já eu pego e volto aí com vocês antes da gente sair aqui. Beleza. E é isso. Galera, vim até uma altura aqui bem tranquilo com ela, né? E agora é hora de nós ir lá pro shopping, né? Que você tem que chegar rápido. Antes já foi na frente, então ela tem que ir ligeiro, não tem? Vai, Maik! Tô louco? A sogra aqui não tá com medo, não, rapaziada. Aí o negócio é chegar rápido lá, né? Rapidinho. Fazer o Uber aqui, né? Fiz o Uber esse dia pra Andressa. Tem que fazer pra sogra também, né, Maik? É, fazendo agora pra sogra aqui, né, rapaziada? O problema é se ela desistir e deixar a filha continuar namorando comigo aí depois disso, né? Pode não, hein? Pode não. Deu um soco aí sem querer? É, sem querer. Aham, sem querer. Aham. Gente, o Maik nem colocou a aliança de compromisso aí dando a mão da Andressa, hein? Olha o que que ele tá fazendo comigo. Você fala se ele vai cobrar eu, hein? Uhul! Vai, rapaziada. Vai, Maik. É difícil matar ela do coração aqui. O quê? Vai, Maik. Calma aí, que desse jeito ela vai chegar rapidinho. A gente tem que chegar rapidão, antes da Andressa, hein? Antes da Andressa, tamo vamo. Bora! Uhul! Se eu cheguei assim nela. Vou tentar, né? Uhul! Chegar antes da Andressa, ó. Vambora! Olha o sono. A Andressa leva umas cabeçadas aí de vez em quando. De vez em quando a Andressa leva umas aí que ela fica até meia atordoada. Gente, quem tem chifre não pode lidar com uma equipa que rasga tudo o banco dele, ó. Que é cada cabeçada. Se a gente tiver, a gente vai rasgar tudo, né? A gente vai batendo, ó. Eu tô, não vamos. Mas ela já tá quase lá, né? Ela já tá no caminho, ó. Tamo chegando. Mas se não a gente chegar rápido demais. Vai chegar rápido demais desse jeito, ó. Acho que é por daqui, hein? Vambora. Por aqui, né? Queima, que isso. Uhul! 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 E aí, o cara não deixou passar com a sogra. Ô, gente, o Maqui tá carregando a sogra dele. Hã? Não fala, deixa passar que você tá carregando a sua sogra. Então, né? Vai dar uma virada ali, ó. Não vai passear com a sogra aqui, velho. Nossa, é lula. Acho que eu entrei no lugar errado aqui, hein? Acho que eu entrei no lugar errado aqui. Acho que, né? Tá dentro da faculdade. Não, ali sai, Maiquinho. Tô correndo de faculdade, já pago faculdade de financiamento 100% até hoje. Tô correndo de faculdade. Tá bem tranquilo, mas tá agarrado ali, viu, rapaziada? Dá pra ver, velho. Aqui, ó. Você não montou a rua, né? Ó, tô de mãozinha solta, gente. Não vai que tô testando a minha paciência. Será que a paciência dela tá ok, rapaziada? Será, mano? Ih, vai... Olha aqui, ó. Se você tá da sorte, tá bem tranquilo aqui o negócio. Fala o voo, hein? Quero ver o jeito que vai descendo o carro. Vai descer suando, hein? Ah, tá. Vai descer suando, hein? Você vê, praticamente, chegamos ali, ó. Tô louco, mãe. A gente chegou em 3 minutos. Nossa senhora, hein? Eu nunca dei tão rápido desse jeito, vai. Chegou em 3 minutos. 3 minutos, gente do céu. Você é doido, hein? Tá ali na frente, ele vai dar uma volta, né? Então. Dá uma voltinha ali, ó. Pra chegar lá, vamos ver. Eu vi o que que a Andressa vai falar pra você na hora que te encontrar lá. Será que você vai conseguir encontrar com a Andressa? Eu vou dar um susto na Andressa. Eu vou chegar lá no shopping. Andressa, eu tô passando mal. Não sei se você vai conseguir encontrar com ela aqui nesse vídeo, só. Mas vamos ver o que que a Andressa vai falar pra você aí, depois você me conta. Vou falar, Andressa, o Mike correu muito, eu tô passando mal. Onde o barquinho vai se ferrar na mão da Andressinha. Tô louco. A filha pode se vingar por causa disso aí não, daí complica, hein? A filha se vingar por causa disso aí, complica. Não pode, né, maiquinho? Só que ela tem que ser parceira, né? Tem que ser parceira. Se se vingar aí é triste, hein? Então pode. Mas daí eu me ferro se ela se vingar. Não, pode deixar, maiquinho. Meu Deus do céu. Vou falar que você nem doeu, viu? É. Beleza, mas é verdade, não é? Aham. Tranquilo, amigo. É só a verdade daí, né? Aham. Não é não? Tô louco. Três minutos, viu, gente? A gente gastou pra chegar no choque. Três minutos, mas eu só vou dar uma voltinha aqui pra o passeio ser um pouco mais alto. É. Mas eu garanto pra você, né? Não passou de 50. Aham. Não passou? Pera que vocês não estão vendo os ponteiros, viu, gente? Não passou de 50. Aham. Eu tenho tique, sabe? Toda vez que eu entro nesses viadutos, eu não consigo. Eu tenho que dar uma aceleradinha, sabe? Uhul! Mudadrei na linha, hein, Mike? Hã? Mudadre na linha, hein? Não mudadou na linha, hein? Não mudadou querendo dar um susto da sogra, a sogra gostou. Ah, tô ferrado, hein, rapaziada. Eu achei que eu ia deixar ela pulendo. Me ferrei, velho. Ô, Mike, a gente é parceiro de copo, você acha que você ia me assustar, Mike? Pô, louco. Que isso, Mike? É, rapaziada. O negócio é que, ó, nós praticamente chegamos aqui, ó, daquele jeito, né? Fazer o seguinte, então. Vou terminar aqui nosso Uber pra sogra de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da reação dela aqui. O que você achou desse Uber? Gente, deixa nos comentários o que passou mais medo. Eu ou o Mike, viu? Acho que eu que passei mais medo, sabe? Você tá carregando a sogra. Acho que eu pensei até onde eu tenho que ir pra deixar essa mulher com medo. Eu acho que, pelo menos, eu... Acho que eu que fiquei com mais medo. Bom, fazer o seguinte então, mano. Ó, tamo chegando aqui. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí, se inscreve no canal que ajuda a gente demais. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fui. Tchau.